Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Educação Básica de Minas Gerais e vamos dar continuidade nos estudos para o concurso de professor da Bahia, tá bom? Nosso próximo item, a educação intercultural indígena e os documentos normativos correlatos, ok? Então, vamos aí primeiro entender o que é educação intercultural indígena e posteriormente a gente vai falar um pouco da legislação, ok? Então, um dos principais objetivos das escolas indígenas atuais é quebrar o modelo de ensino imposto historicamente no período colonial, onde deveriam abster-se de seus costumes, danças, ritos e também de sua língua. A interculturalidade apresenta-se nesse contexto no sentido de construir um modo de ensino que vá contrário aos métodos coloniais, ou seja, a cultura indígena e seu modo de vida faria parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, o índio não precisa deixar de ser índio para estudar, não precisa abandonar sua língua materna, suas vestes, sua identidade, né? O que aconteceu em todo o período colonial, o que ele acabou de falar em cima, né? Que dentro de um período de catequese, de uma visão europeia, em detrimento da cultura indígena, ok? Com isso, percebe-se que, assim como no período colonial, os índios foram submetidos a um currículo escolar alheio às suas particularidades. Ainda hoje, querem submeter às comunidades indígenas um currículo de ensino padronizado e sistematizado. É nesse sentido que se levanta a problemática tão discutida do ensino intercultural nas escolas indígenas. Não se pode repetir o mesmo erro de se padronizar o ensino para dois povos com culturas e vivências diferentes. Trata-se de equidade, uma necessidade de se pensar um ensino diferenciado e inclusivo, onde as particularidades de cada povo sejam levadas em consideração. A interculturalidade não está num modelo que prioriza, ora, os conhecimentos acumulados pela sociedade ocidental, ora, os conhecimentos produzidos pelas sociedades indígenas, mas na garantia de a escola poder ser um espaço que reflita a vida dos povos indígenas hoje, com as contradições presentes nas relações entre as diferentes sociedades, com a possibilidade de ser integrada nos processos educativos de cada povo e, assim, ser administrada segundo os parâmetros específicos desses processos. Nesse sentido, pensar a interculturalidade nas comunidades indígenas não se trata de encaixar o ensino somente em um molde cultural ou abandonar os conhecimentos científicos como parte do ensino, mas sim abrir espaço para a reflexão das condições de vida dos índios, dar autonomia no processo de tomada de decisão, pensando no modelo de ensino onde os valores culturais e científicos se complementam, Aqui uma data importante. Nos anos de 1980 e 1990, a autonomia da escola indígena passa a ganhar destaque. Surgiram projetos educacionais com iniciativa dos próprios indígenas e com definição e autogestão de seus processos de educação escolar. Foram criados, consequentemente, modelos próprios de escolas que obrigavam necessidades específicas de cada povo e, ao mesmo tempo, diferenciadas por serem concebidas a partir de princípios e necessidades interculturais que compreendessem as diversas culturas e formas de viver dos povos indígenas, bilíngues e multilíngues, para atender a diversidade linguística e interéticas, éticas e comunitárias e de qualidade que abrangesse a participação na escuta, no pensar e no fazer dessas escolas. Então, pessoal, esse período é muito importante. Ali, entre a década de 80 e 90, essa mudança, essa possibilidade da educação intercultural. Surgiram, portanto, escolas próprias de cada povo indígena com seus calendários e projetos políticos pedagógicos específicos. Vale ressaltar que esse último período é bem contemporâneo e que os povos indígenas do Brasil viveram séculos de imposição de uma educação escolar que não os representava. Então, pessoal, foi a partir aqui da legislação que foi possível a criação dessas escolas interculturais. E a Constituição Federal é um documento importante porque ela assegurou às comunidades indígenas o direito a uma educação diferenciada, específica e belíngue, dentro dos artigos 231 e 232. O Decreto nº 26, de 1991, dispõe sobre a educação indígena no Brasil. Então, é outro documento importante. A LDB estabelece as diretrizes de base da educação nacional e dentro dos artigos 78 e 79, especifica a educação indígena. A resolução do CNE SEB nº 3, de 99, fixa diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e das outras providências. Temos a Lei nº 11.645, que a gente já abordou no outro vídeo, que ela altera a LDB e modifica a Lei nº 10.639, que anteriormente só era oficial o ensino, a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira. Então, com a nova lei, foi incluído a indígena também. Então, com a Lei nº 11.645, foi incluído no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena. Tá bom? E o Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009, que dispõe sobre a educação escolar indígena, define sua organização em territórios étnico-educacionais e outras providências. Tem a Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012. Ela define as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica. E a Resolução nº 1, de 7 de janeiro de 2015, que institui diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores indígenas em cursos de educação superior e ensino médio. Então, isso é muito importante, né? Que os próprios indígenas possam se formar professores e trabalhar na própria comunidade como professores. Enfim, essas diretrizes são importantes. Pessoal, mais um adendo aqui da Constituição. Ela reconhece o direito dos indígenas de manterem sua identidade cultural e garante, no artigo 210, o uso de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, cabendo ao Estado proteger as manifestações das culturas indígenas. Para fechar, pessoal, o Plano Nacional de Educação, que está em vigência até hoje, vai até o ano de 2024. Ele estabelece a necessidade de criação da categoria escola indígena para assegurar a especificidade do modelo de educação intercultural e bilingue e sua regularização nos sistemas de ensino. Pessoal, então, basicamente é isso. A base de informações é o artigo Educação Escolar Indígena, Interculturalidade e Aspectos Históricos da Fernanda Ojeda Jardim. Pessoal, tive um problema com os vídeos anteriores, com o áudio, espero que esse fique melhor, tá bom? E vou tentar estar aperfeiçoando isso, ok? Então, um abraço, até a próxima.